E aí galera, vou postar para vocês aí mais um Cléo Mod para o seu GTA. Esse daqui é o Cléo Mod de painel ativo dos veículos, onde ele vai ativar os reloginhos e o volante. Mas apenas dos veículos que forem compatíveis. E esses veículos são muito difíceis de achar eles aí. Achar eles é muito difícil mesmo, não é muita gente que produz esses veículos aí com painel ativo. Mas quem baixou o meu patch lá do GTA 4 San Andreas, eu coloquei um lá, se eu não me engano, um ou dois, não lembro, acho que só um. Que é o veículo Cheetah, o que eu vou estar postando aí é apenas o Cléo Mod para ativar isso. Esse veículo aqui, Cheetah no meu patch aí. Vocês podem estar colocando o veículo Cheetah. E essa Lamborghini aqui, super legeira, é compatível. Ou seja, observe o volante e o painel. Quando você acelera é tudo automático, funciona. Aí vocês vão ter que procurar outros aí pelo Google aí, porque é muito difícil postar esse... Aliás, achar esses veículos de painel ativo. Então, esse daqui já está ativado aí, ó. O volante e o painel, ó. Tá muito bacana. Então eu vou estar postando o Cléo Mod, apenas um arquivinho simples básico para evitar muitos erros aí no seu GTA. Então tá aí, ó. Quem quiser, só baixar aí e colocar aí dentro do seu GTA. E dá um jeito de achar esses carros aí com painel ativo. Beleza? Vai ter veículo aí que vai funcionar só os volantes. Nem o painel funciona. É só o volante que gira para o lado, para o outro. Mas nesse aqui, essa Lamborghini aí que tem aí dentro do meu patch, já funciona tudo. Beleza? Então, é isso aí, galera. Beleza? Só baixar no blog aí, painel ativo. Fui! 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 Tchau, tchau.